Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! E apresento a vocês a corporação musical Governador Marcelo Meda, fundada em 2005 como a banda de percussão ministro Marco Maciel. A corporação conquistou um prestígio invejável ao longo de seus 17 anos de existência, levando a riqueza da musicalidade percussiva sertifana para diversas cidades brasileiras. Acumulando títulos e proféus em vários concursos que participou. Com sede no bairro 18 do Forte, em Aracaju, conta com cerca de 70 alunos da comunidade, além de alunos e ex-alunos da rede estadual da região. Em 2019, alterou sua identidade e faz homenagem ao querido Marcelo Meda, que nos deixou em 2013. E refletem a importância de seu legado para Sergipe. Ao longo dos anos, construíram um histórico de conquistas notáveis, sendo campeões por 10 anos como a melhor banda de percussão master do Estado, através da Federação Estadual de Bandas de Sergipe. Em 2012 e 2017, tiveram a honra de serem reconhecidos como a melhor banda de percussão master do Brasil. E seu pelotão cívico de bandeiras e corpo coreográfico, por três vezes, venceram no Campeonato Nacional de Bandas. São também campeões da Copa de Campeões, realizada através da Associação de Bandas e Fanfarras de Pernambuco. Além disso, no último ano de 2022, foram eleitos a melhor percussão master pela terceira vez no Campeonato da Associação Norte e Nordeste de Bandas e Fanfarras. A corporação desempenha um papel crucial em perpetuar o legado das bandas marciais do Estado e são reconhecidos como a referência abençoada, com compromisso contínuo com a excelência musical e a dedicação de seus membros. Estão determinados a continuar elevando o nome da corporação musical Governador Marcelo Meda, para novos patamares de sucesso, enquanto seguem encantando audiências e deixando uma marca grandiosa na cena musical. O corpo diretivo é presidido por Wianney da Graça e Rafaela Alves. As coreografias são assinadas por Christian Gonçalves e a banda vem sob a voz de comando do Mó Walter Lins Pequeno, carinhosamente conhecido como Lins. A banda tem a coordenação de Edwilson Aracão e o diretor musical é o Alan Douglas. Os professores musicais são Diego Félix, Leonardo Lima, Cauã Santana, Oswaldo Almeida e Rafael Moura. Com vocês, para vocês, corporação musical, Governador Marcelo Meda, diretamente de Aracaju, para a sua apresentação. No primeiro, consome! A banda tem a coordenação. Meu Deus! Uma grande brancinha! O que é isso? 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 O que é isso?